MÚSICA 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 Pessoal, daqui a todos os minutos e o pessoal desse tabernunzinho de Skywars E bem, mano, hoje vamos, já sabem, aquele PVP na boa, mano, vamos fazer aí 4 partidinhas, ok? Desde já, pessoal, bora deixar o likezinho, tentar chegar aí aos 5 mil likes aqui em Skywatch Vou ver se vou jogar nos mapas mais ou não, quem sabe, quem sabe E vai ser 4 partidas, ao pé, não mais isso e já vemos, ok? Por isso, vá, pessoal, vou entrar numa salta e já volto, até já! Pessoal, vamos aqui para a Pensacauwars, vamos jogar no Birdhouse E eu botei para o PXS, porque aqui lá está, como não gosto assim, tipo, 100% do mapa, não é? O PXS, o PXS até é fixe BASIC Um gancho para o BASIC BASIC não, por favor BASIC não, senhor, não, BASIC, a sério, a sério, man Quem é que gosta de jogar BASIC, vamos? Quem é que gosta de jogar BASIC? Hummm Que diabetes, hummm Quase que nem dá para dar racia Um gancho com fuleiro, ok, tenho que virar um fuleiro, obrigatoriamente Uou! Jajão! Será que não tem espada, é isso? É por isso que estás a fugir? Uou! Virado! Virado, virado, viradinho Sabes como é que vira para lá o tacuzinho? Brigadão, por essa armadura de iron Oh, meu Deus! Agora sim, já estamos melhorzinhos Deixa eu tomar aqui uma tupinha Umas tupinhas de machos O pvp Não, é minha equipa OMG Ainda por cima são duas posses Pusses? Olê! Macarena QUER NÃO IMain NAPPO AQUI Estás a errar muito Tiago E está ali um gajo já Estou fudido E está na minha parada com esse gajo Vira uma delas, vira uma delas, anda lá Zé It's the place, it's the place Here I am The place The place The place, mannnuss No senator Lindsey Joguei muuuuito Está ali um gajo já Tá ali um Por aqui não vejo ninguém Por isso vamos voltar para trás Nossa, muito bem jogado Ali a minha equipa de hoje parece o que é Jogaste de bang bang into the roof Agora parece o que é bang bang into the roof Com a minha lava Lava OP, manos Lava OP Lava OP Ok, temos um playerino ali ao funino Telo Ok, eu acho que ele não está Contar que eu esteja atrás dele Telo Opa E a Dana para onde está Oh, oh Oh, caminho para o meio Siga Ai Está ali um gajo ali Deixa eu ir... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu sou! Eu sou! Você está aqui? Eu sou! Eu sou! Eu sou! Tem uma frente e... Ah, tava a ver. Ok, só falta outro que tava ali na outra ilha. Que vim já a bocado. Nice PvP aqui em basic chess. Embora eu não goste, não é? Uma pessoa, às vezes, tem que comer o que não gosta, não é? Não é, mano? Vai, pera lá. O outro tava ali à esquerda que eu remember dele. Onde é que ele anda? O Boyol. Tá ali, tá ali. Ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu. Ok, ele já sabe que eu tô por perto. Não, não, não. Não, eu vi tão mal. Eia, mano. Olhem, primeiro de Sky Wars. Tivemos alta PvP, sem dúvida. Ficámos em segundo lugar, infelizmente. Mas tivemos um PvP brutal. Vamos lá, aqui para o segundo Sky Wars. O primeiro. Alta PvP, virámos a Team e o Karate. E depois chegámos ao final de... Olha, fodeu, não é? Segundo lugar. Mas pronto, não interessa. Tivemos um PvP na mesma. Agora, OPSS. Está bem, manhãs. OPSS. Por isso, vamos lá ver se... Vai ser OPSP porrada também. Porrada para cima deles. Porrada, 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 porrada. Já ficámos chudinhos, mano. Ar-com-pt. Ar-com-que? Com-pt. Ar-com-que? Com-pt. Com-que? Com-p. Bem, eu não tenho... Enderpear-la. Uh, será que é o Rashi Rashi? Fica bem, mano. Depois manda a lembrança Para mim Me lembrar de ti Quando chegar E for dormir Porque eu te matei Exatamente, bem me parecia Opa Fica bem Ar-com-que? Oh, será que matei? E... Noop Pareceu-me terá um Tic-Noc-Mack Pareceu, não pareceu? Acho que sim Acho que já caçámos um cheater Porque Ar-com-p.3 Mandei-lhe duas setadas E nem se mexeu praticamente Por isso Cheater Cheaters everywhere, my friends Oh, o chefe que estava aqui Hum Se calhar a pinha manda para o que foi meio É É o mais provável Estou numa pessoa de merda O que é do piapalã? Ahn? Baita merda O que é do piapalã? E este... Ahn? Onde? Ai! 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 Ok, a seta está aqui Oh, my friend Hello, my friend What are you doing? Não posso dar resco com os cães aqui O problema é que acertar a seta Não é nada fácil O gajo não tem pantes Isso que vai, mano, também Oh, ender pearl Isso é exatamente o que eu quero, my friend Ah, meio num bolo Mais ou menos agora já pode Hum Ai, 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 ai Aqui vamos concentrar Sayonara Sayonara E ai, 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 ai Oh the fuck, falta 5 players, não vejo ninguém, eu acho que este ender para não chegar ali a bolha da merda, por isso é melhor não utilizá-lo. Aí, time de dois, vamos cair em segundo, se calhar outra vez, o problema é que eles já devem ter ripado o excesso de todos, provavelmente já riparam o excesso de todos, e eu não conheço este meio é a primeira vez que vou aqui ao meio, já vi um lá em baixo, estão os dois lá em baixo, três lá em baixo, não, não são três em equipa, pai não, não são três em equipa, não me faças isso Minecraft, dois e não aceito, três não, por favor Minecraft, não me façam uma coisinha dessas, isto tinha que ser uma seta perfeita, considerando que estão três aqui, ainda falta outro, e já, são três em equipa. Nossa, manos, vai ser extremamente difícil. Venha blocos que vai dar jeito, tens três god apples, eles estão a subir. Estão fudido. Vou jogar a noob. Tem que ser. Tem que ser, manos, peço-me essa desculpa, mas... Conta três, isto está-me a dar alta pica. E eu vou fazer tudo para ganhar, como é óbvio. Eu não sei se eles andam atrás de um gajo, ou se são uns três em equipa. É que eu estou a vê-los sempre a correr. Olha aqui um a subir. E este já era. Bem, Thiago. Menos um. Menos um. Que é bem outro nabo por aí. E depois não falta aquele, não é? 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 Foda-se, está na merda agora. Foda-se, está na merda agora. Cô, também. Sóこれは um, ou tá em shift. Agora o outro dali também uma tirada cento Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG. GG, querace. Joguei muito. GG. GG. E aí, depois daquele PVP épico que tivemos ali no Star Wars, Deus me livre, Star Wars sim, aquele mapa stars, Star Wars. Não, agora vamos aqui para o Jungle. Welcome to the Jungle, bitch. É o que eu digo, um dia vou virar Vitox. One day, one day, one day, one day, todos juntos, one day. Não, cara, cê burro, cê burro, cê burro, cê muito burro. Nossa, que eu tô cheio de pica, mas tô com os equipos de merda. Mas este gajo ainda não deu bem aqui, aqui de cima, por isso, eu vou-lhe roubar os itens. Obrigadão por essas asplentes. Outro de queda, que ainda não viu chance. Obrigadão. Ok, este já pode nem ter visto. Hello, 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 hola. E ele não desistia de abrir o chance, ele tipo, não, mano. O chance é meu. Ele tipo, não largo. E o que é, mano, nenho? Lá abaixo. Próf. Num blanco, mano. Próf. Próf. É só para rachar. Sabem como é que a tiaga é só sempre improvisar. É só para matar. Porque tamos nos caos é só para voar. Porque tamos no ar. É para não cair lá abaixo. Por favor. Quem é o palhaço que me está a tirar setas? Um, dois... Ok, ainda faltou um bom número de pessoas. Opa, dois já a tirar setas? É mesmo? É mesmo? É mesmo, é? Não, não, ninguém me sai de certo, por favor. Fica bem! Não moriu. Aqui um gajo de baixo. Ui, ui... Fica bem, Manu... Fica bem, ó Mananho! Tá ali um afundo, ok. Vamos jogar com calma que isto é nosso. Em princípio. Quem é que me está a tirar setas? Esteja um gajo atrás de ti. Só para avisar. Che, jogaste bem, Manuela. Chegou bem o gancho. Deixa-me que te diga que jogaste fixe. Não quer ficar em segundo outra vez? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver com que tinha chato. O que é isso? O que é isso? Eu não sei onde é que está o gajo. O que é isso? Onde é que estava o gajo, mano? Se ele não tem underpearls aqui. What the fuck? Eu juro que não percebi. Juro que não entendi. Se o gajo não tem underpearls, onde é que ele estava? Não percebi. O que é isso? Quatro e últimos Skywars que isto aí está de doidos. Por isso, desde já, bora lá deixar o like, pessoal. Tentem a chegar aos 5000 likes. Temos o primeiro Skywars no Bardal. O gajo jogou melhor. Eu jogué ao Terice no final. Segundo lugar. O segundo ali no Stars. Derrotámos uma Team 3. Depois faltou um. E ganhámos. Ali agora este do Jungle não entendi. Tivemos um PVP bem fixe. Mas eu juro que não percebi, mano. Eu não entendi se aquilo é algum tipo de shit. Algum tipo de merda, qualquer. Como é que o gajo veio para trás de mim? Juro que não percebi. Pode ter sido também falta de atenção da minha parte. Mas eu sei. O que eu sei é que não entendi mesmo. Como é que ele passou tão rápido. Mas demos uma PVP. Well played para ele. Terminámos em segundo. Por isso. Primeiro foi em segundo. Depois ganhámos. Depois segundo. E agora temos que ganhar outra vez. Né? Para completar aqui a nossa fasquia de vitórias. Para completar aqui a nossa fasquia de vitórias. Well played. Persegui. Ele sabe que eu estou a fazer respões. Não tenho centas. Porém, vocês sabem que eu não curto pessoal na minha ilha. Não sei o que é que veste aqui fazer à minha ilha, mano. Foi para os faleceres. Eu não curto gente na minha ilha. Ah, senhor. Lá abaixo. Ok, acho que temos companhia só ali ao fundo agora. Faltam seis. Jogar com calma. Aliados, este mapa não dá para jogar com calma. Este mapa é sempre a via com porrada. Estou sempre a ficar sem setas, mano. Não entendo. Lá abaixo. Mas agora não tenho setas. O que para mim é um problema não ter setas. Vocês sabem o quanto eu adoro. Tenho uma seta. Já não é mal. Ok, faltam três. Estão um meio. Não é o outro time de três. Não. Já só falta dois. Olha, num bilhão de excesso. Ok. Estamos em inscritos. Estão em inscritos. Estão em inscritos. Estão em inscritos. Estão em inscritos. Um abraço aí para os dois. Ok, mais nove setas. Não foi nada mal. Estamos ali um e ali outro. Já sei onde é que eles estão. Estão em inscritos. Olha, morreu este aqui. Ok, só nos faltou do meio. E o caminho está ali. E o gajo já nos estupou. O gajo do meio já nos estupou. Vá, não quero ficar outra vez em segundo, mano. Estou farto de ficar em segundo hoje. Estou fartinho de ficar em segundo lugar hoje. Calma. Nossa. Cheguei tão mal. Nossa. Que susto. Eu não sabia que ali faltava bloco, tipo. Pensava que isto aqui continuava. Mas não. Tinha aqui um alto. Eu não sabia. E pensei que me lixei um pouco. Já foste, é? Já foste, caralho. FICA BEM! GG! Terminamos em grande caraças. Bom PvP. Sim senhora. Mano, espero que vocês tenham gostado. Acabamos por ter hoje. Quer dizer, começámos. Segundo lugar, primeiro lugar. Segundo lugar, primeiro lugar. Foi assim hoje. Foi assim, ok. Foi bom PvP. Estivemos sempre ali no pódio. Não é mais bacana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de deixar naquele like. Fiquem amigos. Até amanhã. E fui! Tchau, tchau.